E aí pessoal, eu sou a Aline, para o N.A. Nenhuma das Alternativas, e hoje eu vim falar sobre série, especificamente sobre uma das séries que eu mais estava aguardando em 2019, que é Fronteiras do Inverso, na verdade, His Dark Materials, que chega na HBO no dia 4 de novembro, então tá bem pertinho, a expectativa está ficando cada vez maior. Essa série que vai ter a sua primeira temporada iniciada em breve, é baseada numa série de livros, e eu já fiz um vídeo falando sobre essa série de livros, eu comentei um pouquinho sobre o filme que saiu lá em 2007, comentei um pouquinho também sobre a série, mas eu acho que agora que está bem mais próximo da estreia, e eu tenho muito mais informações sobre o que vai vir. Eu achei que valia a pena fazer esse vídeo falando por que o filme lá de 2007 deu tão errado, e por que eu acho que a série vai dar tão certo como a adaptação dessa obra magnífica do Philip Puma. Se você tem interesse em saber mais sobre os livros, confere lá o vídeo que eu fiz falando um pouco mais sobre eles, sem spoilers. E aqui eu vou focar mesmo nas adaptações que os livros tiveram e ainda vão ganhar. Mas antes de eu entrar nessa discussão, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito aqui, já deixa o seu like nesse vídeo, isso é muito, muito, muito importante para que o vídeo fique mais relevante para o YouTube, e aproveita para seguir a gente também lá no Instagram. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o filme de 2007, A Bússola de Ouro. Eu acho que vocês vão perceber nesse vídeo, em alguns momentos, eu falando A Bússola Dourada ou A Bússola de Ouro, porque fica um pouco de confusão mesmo na minha cabeça. Quando eu li os livros pela primeira vez, a edição que eu tinha, que eu ainda tenho, estava como A Bússola Dourada, porque em inglês é The Golden Compass. Então, traduzindo literalmente, que foi o que fizeram inicialmente nos livros aqui no Brasil, virou A Bússola Dourada. Mas quando o filme saiu em 2007, eles decidiram mudar o nome de A Bússola Dourada para A Bússola de Ouro. Se não me engano, a ideia de A Bússola de Ouro é porque o termo remete a algo mais valioso do que A Bússola Dourada, simplesmente. E desde então, os livros que chegaram no Brasil vieram como A Bússola de Ouro, não A Bússola Dourada. Mas vamos lá, Bússola de Ouro, filme de 2007. É um filme do Chris White e foi lançado pela produtora New Line Cinema, que tinha feito a trilogia de O Senhor dos Anéis. Portanto, lá em 2003, veio O Último Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E a New Line faturou muito com o filme. Ela também levou um monte de prêmios, porque, né, um monte de Oscars aí para O Senhor dos Anéis. E eis que eles decidem pegar uma nova trilogia de fantasia, também renomada, para adaptar. Não é difícil imaginar que eles estavam tentando agradar o público que tinha gostado de O Senhor dos Anéis, ou pelo menos parte desse público. Inicialmente, tudo bem. A gente estava aí contando com um elenco bem interessante. Apesar da Dakota Blue Richards, que é a protagonista, ser uma novata, o que é compreensível, porque, né, é uma criança, a gente tinha todo um outro elenco de apoio aí, muito forte. A gente tinha a Nicole Kidman, o Daniel Craig, a Eva Green, o Sam Elliott. Tínhamos também as participações do Ian McKellen e do Fred Highmore, como as vozes de alguns dos personagens que são muito importantes nessa história, além de algumas participações menorzinhas, do Christopher Lee e da Kath Bates. São nomes que, com certeza, brilhantam bastante o projeto. É uma pena que, quando chegamos no resultado final do filme, a gente percebe que esses atores não foram muito bem aproveitados. Os problemas de A Bússola de Ouro são vários, e um deles é um que acaba afetando bastante adaptações para o cinema de livros. Porque quando você tem um livro, você tem, às vezes, um calhamaço de 300, 400 páginas, você vai fazer virar um filme de duas horas. E Bússola Dourada, A Bússola de Ouro, o livro tem aí mais de 300 páginas, virou um filme de menos de duas horas. Até aí, ok, tem roteiristas que conseguem fazer essa adaptação, por mais que tenham que cortar bastante informação que tinha nos livros, mas consegue resultar num filme bom. O problema é que não foi o que aconteceu na Bússola de Ouro. Nós tivemos muitos desenvolvimentos de personagens importantes sendo deixados de lado. O filme corta muitas cenas e muitas informações que acrescentam muito para a história e acaba se focando realmente na parte da ação. Ou seja, o filme acaba virando uma sucessão de cenas, de ação, simplesmente para entreter o público. Às vezes, a gente não está entendendo direito o que está acontecendo ali. Visualmente, o filme da Bússola de Ouro é, de fato, muito bonito. Inclusive, ganhou Oscar de efeitos visuais. Merecido, porque o filme é estonteante. Os efeitos usados para criar os animais no filme são muito bons. A gente tem a impressão que eles são reais. Mas todo esse visual exuberante entrega aí uma outra problemática muito forte do filme. Que ele é muito colorido, ele é muito brilhante. Ele claramente é feito para um público mais infantil. Ah, mas um filme para um público infantil é um filme ruim? Não. Mas um filme que se baseia em uma obra que não é para o público infantil e tenta infantilizar a história para atingir um público talvez maior, vai ter uma série de problemas. E este, na verdade, é o principal problema do filme A Bússola de Ouro. Eu não vou dar spoilers sobre os livros, mas se a gente pegar aqui o livro A Bússola Dourada, do Philip Pullman, ele é uma porta de entrada para esse universo da Fronteiras do Universo, que é o nome da série, que é uma trama que é muito mais direcionada para um jovem adulto, adulto, do que para criança. A criança pode até curtir vários dos elementos da história, da fantasia, dos animais, da magia. Existe magia também nessa história. Mas, por outro lado, o cerne dela está muito ligado a uma crítica a uma instituição religiosa autoritária que está presente na trama. Isso mais no primeiro livro, porque eu acho que a partir do segundo e principalmente o terceiro e último livro, a crítica vai além. Fora toda uma questão filosófica forte e complexa que vai crescendo ao longo dos livros, coisas que nem eu, quando eu li, eu preciso reler os livros, eu peguei na sua totalidade. Então não tem problema você ter uma história boa infantil. O problema é você ter uma história genérica que é infantil, porque eles acabam tirando toda a complexidade dela e deixando só aquilo que é bonito e fofinho. Eu acho que quem não conhece os livros pode assistir o filme da Bússola de Ouro e curtir bastante, porque é um filme legal. Eu, quando eu fui assistir, mesmo tendo lido os livros, eu gostei porque eu vi representado ali na tela muitas das coisas que eu tinha lido e pelo qual eu tinha me encantado enquanto eu estava lendo. Só que é um filme que acabou tirando a essência, a alma da história e deixando algo que é muito mais vazio e genérico e comum. Por infantilizar tanto, inclusive, eu acho que o filme acabou não agradando tanto assim quem é fã de O Senhor dos Anéis. E apesar de eu ter gostado relativamente do filme quando eu terminei de ver, eu tive a certeza de que a gente não teria continuações dele, porque se eles tiveram que pegar tão leve na adaptação do primeiro livro, que é muito leve em comparação com os outros dois, eles não iam ter culhões para fazer as sequências. Muito menos de completar o final da história. E é isso que nós chegamos em 2019 e as coisas mudaram completamente. Nós temos aí uma nova adaptação para chegar, His Dark Materials, aí eles decidiram focar no nome da série, o que faz sentido, ao invés de focar só no nome do primeiro livro. Talvez até para afastar um pouco da ideia do filme de 2007. E essa série está sendo produzida pela BBC em parceria com a HBO. Novamente, nós temos um ótimo elenco, não tão conhecido quanto o do filme, mas isso pode ser bom também. Dessa vez, a nossa protagonista é uma atriz mais popular, é a Daphne King, que fez a X-23 lá no filme Logan. Ela vai interpretar a protagonista, que é a Lyra. Mas também temos o James McAvoy, a Ruth Wilson, o Lin-Manuel Miranda e o Andrew Scott, maravilhoso, saiu de Fleabag e está aqui agora em His Dark Materials na segunda temporada. Sim, porque a primeira temporada nem estreou, mas a segunda temporada já estava confirmada e nós já temos aí vários personagens da segunda temporada. Inclusive, o Will, para quem não leu os livros, não sabe o quanto isso é importante, mas nós temos o Will, que foi escolhido o ator Amir Wilson para interpretá-lo. Estou bem ansiosa para já chegarmos na segunda temporada e termos o Will, que é o meu personagem favorito da história. Mas vamos lá, por que essa série, que vai estrear agora em 2019, diferente do filme de 2007, deve dar certo? Primeiro, é um seriado de televisão, então aquele problema que a gente teve, das coisas ficarem muito corridas num filme de duas horas, talvez a gente não tenha aqui. Porque ao invés de duas horas, nós temos oito horas, porque vão ser oito episódios de uma hora cada um, para contar essa história. Nós temos muito mais tempo para levar ela com calma, desenvolver personagens, colocar todas as cenas que são importantes. Dá para ter um ritmo um pouco mais saudável na história. Completamente ao contrário do visual do filme de 2007, o visual da série está bem sombria e é por aí mesmo. A história não é toda colorida e purpurinada. Ela vai para caminhos sombrios, então faz sentido ela seguir esse tom. Como eu disse, eles já confirmaram a segunda temporada, que já está em produção, inclusive. Ou seja, diferente do filme de 2007, que ficou esperando para ver se ia fazer sucesso ou não para ter uma sequência, aqui eles estão apostando no sucesso, ou eles não estão nem se preocupando com isso. No mínimo, primeira e segunda temporada a série deve ter. E se a gente pensar que a história deve se fechar em três temporadas, por que eles não fariam a terceira? É muito provável, independente dos resultados das temporadas, a gente vai ter a história sendo completa. Yay! Apesar de geralmente o cinema contar com um orçamento maior do que as séries, a gente está falando aqui de parceria BBC e HBO. HBO tem grana, a gente sabe o nível que foi Game of Thrones. Eles têm aí uma nova série de fantasia, apesar de não ser exatamente a mesma pegada de Game of Thrones. Talvez eles apostem uma grana. Eu acho que os efeitos da série vão ser bem competentes. E por fim, eu acho que agora as polêmicas vão vir e vão vir forte. Porque o filme de 2007, apesar de ter pegado leve com muita coisa, ele sofreu represália de instituições religiosas, que chegaram inclusive a boicotar o filme, a sugerir boicote para o filme. Coisa que eu achei completamente sem cabimento, porque o filme realmente pega muito leve. Porém, a série, seguindo muito mais fielmente o livro, é o que eu imagino por tudo que está sendo apresentado até aqui, não vai pegar leve não. E eu acho que agora, de fato, essas críticas vão vir com peso. Mas talvez por ela abandonar um pouco o tom infantil e não direcionar para um público infantil, as emissoras consigam rechaçar um pouco esse lado crítico religioso. Mas eu tenho certeza que a série vai incomodar e é essa a proposta da história do Filipe Puma. É sim uma história mais adulta, é sim uma história mais madura, é sim uma história que traz temas polêmicos e discussões polêmicas, e é sim uma história que é muito incrível e que vale muito a pena ser conhecida. Que bom que agora a gente está ganhando uma adaptação que aparentemente vai fazer justiça aos livros do Filipe Puma. Se você não conhece os livros, eu recomendo muito que você leia. Talvez, já que estamos muito próximos da série, assista a primeira temporada. Se ela te capturar, pode ser a hora de ler os livros. Bom, esses foram os motivos porque eu acredito que essa série vai ser muito boa. Eu estou muito, muito, muito empolgada e eu ainda vou falar mais sobre ela aqui no canal. Então, se você está interessado, continue ligado por aqui. Deixe nos comentários o que você está esperando de His Dark Materials. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!